Escola São Francisco de Assis e Ótica Pupila oferecem a Voz do Pastor com Dom Jacinto Bergman, Arcebispo Metropolitano. Queridos irmãos e queridas irmãs da Arquidiocese de Pelotas, estamos iniciando o nosso encontro semanal com o programa A Voz do Pastor através da Rádio Universidade. Obrigado Senhor por este encontro. Como pastor tenho a graça de poder falar a todas as ovelhas da nossa igreja local de Pelotas, a nossa Arquidiocese de Pelotas. É importante que sempre tenhamos presente. A Arquidiocese de Pelotas somos cada um de nós, cada uma de nós. Nós batizados e batizadas somos a Arquidiocese de Pelotas. Dom Jacinto reflete a palavra de Deus do final de semana. Evangelho do décimo domingo do tempo comum Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente com eles que nem sequer podiam comer. Quando souberam isso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que estavam fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Belzebú e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, Ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da Salvação Comentando o Evangelho do Décimo Domingo do Tempo Comum Existe um tipo de pecado para o qual não haverá perdão. É o pecado contra o Espírito Santo. Em que consiste a gravidade deste pecado que o torna imperdoável? Jesus, desde o seu batismo, foi apresentado como Filho de Deus, a quem se devia dar ouvido. Ele foi constituído mediador da salvação divina, oferecida a toda a humanidade. Suas palavras e ações, porém, tinham como princípio dinamizador o Espírito Santo, Poder de Deus atuando nele, manifestado já por ocasião do batismo. Portanto, a atitude de seus parentes, que o acusavam de louco, ao verem as multidões, acorrem a ele. E a interpretação dos mestres da lei, para quem ele agia pelo poder de Belzebú, chocava-se com a realidade da ação divina em Jesus. Pois significava negar que o Espírito Santo agia através de Jesus e atribuir ao demônio o que pertencia ao Espírito de Deus. Eis uma autêntica blasfêmia. As acusações contundentes levantadas contra Jesus manifestam um fechamento à ação do Espírito. Assim como Jesus agia pela força do Espírito, do mesmo modo, só quem se deixasse iluminar pelo Espírito poderia percebê-la. Quem se fechava ao Espírito tornava-se incapaz de discernir a manifestação da misericórdia de Deus em Jesus. Fechar-se para Jesus, portanto, significa fechar-se para Deus e, por conseguinte, tornar-se indigno de perdão. Dom Jacinto traz presente sua mensagem de pastor. Vamos para a minha reflexão de pastor. E gostaria de trazer uma reflexão do Papa Francisco sobre o esporte. Isso porque já estamos cada vez mais próximos de mais uma Copa do Mundo. Uma reflexão do Papa Francisco muito importante e que revela o pensamento também da Igreja sobre o esporte. O Papa Francisco enviou uma carta ao cardeal Kevin Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, A Família e a Vida, por ocasião da publicação do documento dar o melhor de si sobre a perspectiva cristã do esporte e da pessoa humana. O novo documento foi apresentado na manhã do dia 1º de junho, na sala de imprensa da Santa Sé pelo cardeal Farrell. Entre os participantes encontrava-se o brasileiro Alexandre Borges de Magalhães, autor do livro Esporte e Compromisso Cristão, publicado no Brasil em 2013. Em sua carta ao cardeal Farrell, o Papa expressou sua alegria por esta nova publicação do Dicastério, que tem como objetivo evidenciar o papel da Igreja no mundo do esporte e ressaltar como o esporte pode ser instrumento de encontro, formação, missão e santificação. O esporte, explicou Francisco, é um lugar de encontro onde as pessoas de todos os níveis e condições sociais se unem para obter um resultado comum. em uma cultura dominada pelo individualismo e pelo descarte das jovens gerações e dos idosos, o esporte é um âmbito privilegiado no qual as pessoas se encontram sem distinção de raça, sexo, religião ou ideologia, onde também podem experimentar a alegria de competir e atingir uma meta em equipe. A disciplina esportiva envolve não apenas os companheiros de uma equipe ou time, mas também os dirigentes, treinadores, torcedores, a família e todos os que se esforçam e se dedicam dando o melhor de si. Isto faz com que o esporte seja um catalisador de experiências comunitárias e familiares e um lugar de união e encontro entre as pessoas. O esporte, afirmou o Papa, é também um veículo de formação. Hoje, mais do que nunca, devemos apostar nos jovens, na sua formação e no seu desenvolvimento integral. Sabemos que as novas gerações se inspiram nos atletas e desportistas, que por sua vez devem dar exemplo de virtudes como a generosidade, humildade, sacrifício, constância e alegria. Devem ainda contribuir para o espírito de equipe, o respeito, a saudável competição e solidariedade com os outros. Por fim, em sua carta, o Santo Padre evidenciou a função do esporte como instrumento de missão e santificação. A Igreja, afirmou, é chamada a ser sinal de Jesus Cristo no mundo, também mediante o esporte nos oratórios, nas paróquias, escolas e associações. É importante, salientou Francisco, transmitir a alegria que brota do esporte, que pode abrir caminhos para Cristo em todo e qualquer lugar. As pessoas, ao darem testemunho desta alegria em ambiente comunitário, se tornam mensageiras da boa nova de Jesus. dar o melhor de si no esporte, como diz o título do novo documento Vaticano, é um convite a aspirar à santidade, um convite muito oportuno, sobretudo em vista do próximo sínodo dos jovens. Por isso, afirmou Francisco, é preciso aprofundar a íntima relação existente entre esporte e vida. Tal busca nos conduz com a graça de Deus a atingirmos a plenitude da vida que se chama santidade. O Papa concluiu sua carta ao cardeal Farrell recordando ainda que o esporte é uma riquíssima fonte de valores e virtudes que nos ajuda a melhorar. Todo cristão na medida em que se santifica se torna mais fecundo para o mundo. Logo, para o desportista cristão a santidade consiste em viver o esporte como meio de encontro, formação da personalidade, testemunho e anúncio da alegria evangélica. Dom Jacinto comenta algo do que aconteceu na igreja no Brasil e no mundo. Então, vamos para algumas notícias vindas da nossa igreja espalhada pelo mundo. Primeira notícia, documento do Dicastério para os leigos, família e vida do Vaticano pretende ajudar atletas e equipes a entenderem a relação entre o esporte e a fé cristã. Dar o melhor de si é o nome do novo documento do Dicastério para os leigos, família e vida do Vaticano publicado no dia 1º de junho passado. Apresentado pelo cardeal Kevin Farrell, prefeito do Dicastério, O documento que é o primeiro na história da igreja dedicado ao esporte pretende ajudar atletas e equipes a entenderem a relação entre dar o melhor de si no esporte e também na fé cristã. Padre Alexandre Avi Melo, secretário do Dicastério para os leigos, família e a vida, afirmou que documentos como esse apresentado pelo Dicastério são pontos de diálogo da igreja com a sociedade. A igreja quer com este documento estimular a prática do esporte e os valores esportivos que estão também presentes no evangelho. O Papa Francisco dá tanta importância para o mundo do esporte ele sempre manda mensagem para os esportistas e por isso o documento recolhe todas essas informações não só do Papa mas de todos os Papas anteriores desde Pio X contou o Padre Alexandre Avi Melo. Segunda notícia Responsabilidade ecológica o ser humano como guardião da criação Na semana que passou o calendário trouxe uma data muito importante para a reflexão tratou-se do dia 5 de junho quando se comemorou o dia da ecologia e o dia mundial do meio ambiente A insistência no tema revela sua urgência Não é uma questão que se pode deixar para depois pois diz respeito a nossa própria existência compartilhada no e com o mundo Em última instância trata-se de uma questão ética O cuidado para com a casa comum é cuidado para com a vida A responsabilidade ecológica não se manifesta através apenas com grandes feitos mas é no dia a dia que eficazmente vamos transformando nossa relação com o mundo A mudança de hábitos é urgente e necessária Dom Jacinto comunica o que vai acontecer na próxima semana na Arquidiocese de Pelotas vamos vamos então para algumas notícias nossas registrando o que acontece na nossa igreja da Arquidiocese de Pelotas primeiramente gostaria de notificar que teremos a reunião da província eclesiástica de Pelotas no dia 12 de junho e essa reunião da província eclesiástica de Pelotas no dia 12 de junho vai acontecer aqui na Arquidiocese de Pelotas no seminário São Francisco de Paula portanto seremos anfitriões das dioceses sufragâneas da nossa Arquidiocese de Pelotas reunindo a província eclesiástica de Pelotas dia 12 de junho no seminário São Francisco de Paula nós teremos também a ordenação diaconal dos seminaristas Ricardo Antunes Teles e Tarcísio Anderson de Sousa no dia 29 de junho na Catedral Metropolitana portanto os nossos dois seminaristas que estão em estágio o Ricardo Antunes Teles está em estágio na paróquia Nossa Senhora da Conceição de Piratini e o Tarcísio Anderson de Sousa está em estágio na paróquia Nossa Senhora da Conceição de Canguçu logo esses nossos dois seminaristas Ricardo Antunes Teles e Tarcísio Anderson de Sousa estão na reta final para sua ordenação diaconal que será dia 29 de junho dia da solenidade de São Pedro e São Paulo e a ordenação diaconal dos nossos dois seminaristas será na Catedral Metropolitana São Francisco de Paula parabéns pelo sim dado pelos nossos dois seminaristas Ricardo Antunes Teles e Tarcísio Anderson de Sousa e na medida do possível todos nós presbíteros diáconos religiosos religiosos leigos e leigas vamos participar desta ordenação diaconal aliás também haverá um trido preparatório nas duas paróquias onde os nossos dois seminaristas estão fazendo estágio e com isso também nos preparando para esta ordenação diaconal dos seminaristas Ricardo Antunes Teles e Tarcísio Anderson de Sousa no dia 29 de junho na Catedral Metropolitana São Francisco de Paula aqui em Pelotas Chegamos ao final do nosso programa a voz do pastor através da Rádio Universidade antes de concluirmos Invocando a benção de Deus sobre todos sobre todas gostaria de lembrar que nós temos um compromisso concreto assumido na 32ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe qual é este compromisso concreto assumido é de celebrar o meu dia do batismo em comunidade é importante que neste ano de 2018 quando temos como grande prioridade sermos casa da palavra e nós entramos na casa da palavra através do sacramento do batismo nós termos presente que fomos um dia batizados e que é preciso celebrar sim este meu dia do batismo em comunidade não celebrar sozinho celebrar em comunidade porque é de fato uma grande alegria nós sermos batizados no dia do batismo nós nascemos para a vida eterna seja no dia do nascimento para esta vida nós celebramos imagina por que não celebrar o dia em que nascemos para a vida eterna também gostaria de convidar a todos sejamos sócios do clube do ouvinte da RU através do clube do ouvinte da RU e nós sendo sócios nós ajudamos todos os programas da evangelização na nossa RU e mais um pedido antes da benção final rezem por mim arcebispo para que sempre mais eu seja santo o pastor que todos precisam e merecem agradeço a Deus por ter podido estar com todos e com todas neste programa a voz do pastor pela Rádio Universidade a todos e a todas a minha benção de pastor em nome do pai do filho e do Espírito Santo amém Dom Jacinto Bergma apresentou a voz do pastor um oferecimento Escola São Francisco de Assis uma escola da Rede Franciscana de Educação Rua Almirante Barroso 1692 e Ótica Pupila no calçadão da Andrade Neves Esquina Neto e no shopping Pelotas A CIDADE NO BRAS A CIDADE NO BRAS O que é isso?